Na solenidade de colação de grau em educação física pela URI em Santiago, o formando Bruce Friedrich, de 23 anos, surpreendeu a todos quando foi até o canto do palco e pegou a sacola térmica onde levava os lanches que vendia aos colegas. Foi graças a esse dinheiro que ele conseguiu pagar a mensalidade da faculdade particular. Realizei o Enem, não atingi a nota para pegar o FIES e o ProUni. E aí eu sentei com a mãe, dei a notícia e ela propôs que a gente, pelo menos, tentasse no início curtir a faculdade e a partir da venda de lanche. Ela fez uma pós-graduação, ela é professora, né, do estado, do município, e ela pagou a sua pós-graduação com a venda de lanches. Então, ela me deu essa ideia, né, me sentou, conversou, tem uma questão que ela me perguntou se eu não ia sentir vergonha, né, de vender os lanches. E eu, em momento algum, né, dei para trás, adorei a ideia, disse que não teria porquê sentir vergonha se eu estava vendendo lanches, né, não estava roubando, né, não estava fazendo nada errado. Foi por meio da venda desses lanches que ele conseguiu pagar os R$ 1.700,00 de mensalidade e subir no palco, na formatura, para pegar o canudo. O símbolo da conquista foi a bolsa térmica que usava para vender os lanches e que o acompanhou nos quatro anos de faculdade. Como eu sonhei lá no início da faculdade e eu não tinha recurso para fazer, eu acho que todo mundo consegue, sabe, se a gente realmente quiser e buscar meios para alcançar esses objetivos, a gente consegue. É, que nem muitos falam, levantar a bunda do sofá e parar de reclamar e correr atrás dos seus objetivos. Eu acho que dá sim, né, independente das dificuldades que a gente for passar, botar a cara a capa mesmo e correr atrás dos nossos fãs. E aí E aí Obrigado.